O que? Não, repete, repete. É, isso mesmo. Tá bom, mas já foi melhor. Ela vai no deserto, ó. Aí ela tomou, ó. Aí ela tomou. Olha o Satsu, ó como é que vai ser bonito esse, ó. Ó, olha isso, ó o que eu faço, ó. Olha o que eu faço, ó. Aí, rapaziada, até botei pra gravar aqui agora. Se liga na mensagem que a garota me mandou no Instagram aqui, rapaziada, ó. Ouve, ouve, se liga, escuta. Oi, Zack, tudo bem? Vi que você voltou a jogar e tudo mais. Olha as ideias. Você não deve estar com a senso lá, aquelas coisas. Deve estar meio ruimzinho. Quer vir no X1 pra ver? Entra, meu Discord. Aqui, ó, não tô zoando, rapaziada, ó. Acabei de mandar, ó. Não tô zoando. Mandei pra ela aqui. A câmera não quer focar, mas eu mandei, rapaziada. Opa, ela mandou uma mensagem de voz, rapaziada. Então, a NC manda o link do Discord. Aí, rapaziada, passou um tempo já, mano. Tô até com o Free Fire aqui aberto. Tô esperando ela abrir aqui. Sozinho no Discord aqui, mano. Mano, 10 minutos depois aí, a garota entrou agora, rapaziada. Vamos ver aqui, mano. Alô? Opa, é mulher mesmo, é confirmado. É mulher mesmo, rapaziada. Confirmou, mano. E aí, mazinha? Como é que cê tá? Oi, tô bem. Tá nervosa? Tá nervosa? Olha lá, mano. Tá rindo. Oxe, mano. Olha as ideias. É. Mais ou menos. Ah, tô ligado. É, viu meu vídeo lá, né? Que o pai voltou. Vi, Vi. O que que cê achou? Ah, achei que cê tá... Eu acho que cê já foi melhor. O quê? Não, repete. Repete. É, tá bom, mas já foi melhor. Ah, entendi. Eu não vou discordar de você, né? Mas achar que eu vou perder pra vocês uma amiga sua aí, cê tá de sacanagem, mano. Ah, será? Nossa. Tem sala aí? Pobre é uma coisa triste. Eu já vim preparado com 100 diamantes pra criar uma sala pra esse vídeo, mano. Aí, ó. Uma sala é 100 diamantes. Eu tenho 100 diamantes. Então eu vou criar a sala pra nós aqui. Vou criar aqui a sala, ô Mazinha. Então é o seguinte. Cê tem alguma amiga pra chamar? Que só o seu eu acho que não vai ter como, não. Vai dar graça, não. Tenho sim. Vou ver se eu tô online. Então demorou, então. Vou criar aqui a sala. Comecei a sala. Muitos falaram que eu vou voltar sem sense. Vou voltar que nem um beta. Vamos ver aqui agora, rapaziada. Eu acredito que eu não esteja com aquela sense, tá ligado? Tipo, pô, só na cara, tá ligado? Porque, mano. Mas eu ando treinando, mano. Pra voltar com tudo, tá ligado? Eu ando dando uma treinada. Vamos ver, mano. O local de X1 aqui é aqui embaixo, né? Vamos ver quem vai vir aqui embaixo, ó. Mano, será que eu vou na 1 ou eu vou na 12? Eu vou na 1 enquanto essa pessoa aqui primeiro, ó. Vou na 1, ó. Já foi. Mariazinha já foi, ó. Tentou, ó. Me deu capa. Tentou, tentou, tentou. Mano, eu vou na desert enquanto esse aqui, vai. Deserte, ó. Gelo rápido. Mano, gelo eu nunca perco, rapaziada. O gelo eu nunca perco, ó. Ó, ia, tá correndo, mano. Não corre não. Ó, ó. Como é que eu vou? Ué, cadê? Dá cara. Tô com medo. Eu vou ruxar, rapaziada. Tive o aloco e vou ruxar. Tá com medo, rapaziada, ó. Tá com medo. Não joga. Tem que jogar com medo não, mano. Olha, joga gelo rápido. Aí, ó. Pra baixo, mano. Aí, ó. Como é que eu vou cair? Ah, não. Nossa, mano. Só no peito. Que isso, mano? Que isso? Que isso? Não morre, mano. Não morre. Corre mais que tudo. Corre mais que tudo. Tirar a X1 primeiro aqui, ó. Com a camarinhazinha aqui, mano, ó. Vambora. Vamos começar, ó. Na desert mesmo, ó. Eu vou na desert, ó. Aí, ela tomou, ó. Aí, ela tomou. Eu vou na 1, viu? Mano, mas isso aqui só joga de gelo, ó. Olha lá. Só jogando gelo. Vem só jogando gelo, ó. Olha isso aqui. Belão, eu vou pegar, mano. Eu vou pegar. Vou pegar. Olha lá. Eu vou pegar. Eu vou pegar, mano. E tá com habilidade, hein. Não morre, mano. Olha isso. Aqui, aqui, ó. Quero trocar uma bala na moral, na aberta aqui, ó. Olha lá. Como é que buga fixa, ó. Que isso? Corre não, porra. Corre que o pai tá aqui, ó. Corre que o pai tá aqui, ó. Tomou o HS, ó. Olha lá. Vai, vai correr de novo. Que isso, rapaziada? O Free Fire tá assim hoje em dia, né? Tá todo mundo com medo de trocar bala? É isso mesmo? Não, mano. Aí não tem nem graça, rapaziada. Ficar com medo de trocar tiro, ó. Sato de 12, ó. Olha o Sato. Olha o Sato. Olha como é que vai ser bonito esse, ó. Ó. Olha isso. Olha o que eu faço, ó. Olha o que eu faço, ó. Não precisa correr, não. Não precisa correr. Bora, 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 rapaziada. A gente não encontra a varinha aqui, mano. Vamos ver, vamos ver. Ó. Tá deserto ou na doze? Vou querer dar um Sats. Eu vou querer dar um Sats agora. Ai. Mas ela me trancou no gelo, ó. E eu vou pegar bolado, ó. Subi. Meu Deus. Ah, não. Vou cair lá pra baixo, velho. Vou cair lá pra baixo. Nossa. Mas corre, hein. Mas isso aqui corre, mano. Isso aqui corre, rapaziada. Mano, não precisa correr do pai, não, rapaziada. Ó, não precisa correr, não. Não precisa ter medo, não, ó. Eu não mordo, rapaziada. Eu só faço isso daqui, ó. Eu não mordo. Eu só faço isso, ó. Ó. Eu só faço isso, ó. É gelo na cara. É isso que eu faço. Eu não mordo, ó. Tô só esperando sair. Sai do gelo pra tomar, ó. Sai do gelo. Não, 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 não. Maria chamou um amigo. Isso daqui não é amiga, não, rapaziada. É amigo, ó. Que tem? Vocês sabem, né, que essa amiga tem aqui. Não, isso aqui não é. Aonde que isso daqui é uma amiga que ela foi chamar? Não, ela foi chamar algum namorado dela aí, mano. Tenho certeza. Não, não, não. Isso aqui tá normal, não, mano. Isso aqui tá normal, não. Cadê? Cadê a Maria? Aqui, aqui. Ó. Agora eu vou tirar o Chico com ela, rapaziada, ó. Vambora. Dei capa já. Já ficou, já ficou oriçado, ó. Já ficou como, ó. Já ficou como, ó. Ela já fica como, ó. Prontou uma HS, ó. Aí. Ela já fica como, ó. Nossa, fiquei com 40 de vida, tá? Fiquei com 40 de vida. Mano, é hora de tirar um X1, né, com esse... Com esse amigo ou amiga dela que eu não sei o que é, mano. Mas vamos lá, ó. Ó. Bora. Ah, olha lá. O cara fica lá em cima do gelo. É, Mariazinha. Você chamou foi o quê? Toma aí na cara aí. Toma na cara aí. Vem assim, não. Não vem assim, não. Não vem assim, não. Amiga ou amiga aí. Aí. Não sei. Real mesmo, mano. Posso estar falando bosta, tá ligado? Posso estar falando bosta. Mas, mano. Não sei se aquilo é mulher, não. Aquela amiga que ela chamou. Porque, mano. As mulheres jogam bem, tá ligado? Tem muita mulher aí no cenário. Vocês podem ver hoje em dia, mano. Tá ligado? O povo fala, ah, mulher não joga bem, né, mano. Porque a deusa lá do fluxo, tá ligado? Então, mano. Por isso que eu não desacredito que essa pode ser mulher também, tá ligado? Por isso que eu não desacredito, rapazes. Mas vou querer conversar depois. Ó, vamos ver aqui. Ela gosta de morrer na ump, ó. O que eu vou fazer, ó. Não. Ou vai ser na desertada. Cadê? Se der a cara, vai ser na desert, ó. Tomou um, tomou dois. Acabou. Aí. Coitada da varinha, mano. Coitada da masinha da ump aí, ó. Aqui, ó. Contra essa amiga dela, ó. Tem que ser mais na calma, tá ligado, rapaziada? Tem que ser mais na calma. Tem que vir, ó. Botar o gelo pra... Ah, fica em cima do bagulho. Olha lá como é que é, mano. Olha lá como é que é. Aí, agora tirei meu gelo. Ai, tomei, 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 tomei. Tomei, rapaziada. Tomei, mano. A safe ficou pra lá, mano. Isso que é foda, tá ligado? A safe ficou pra lá. E esse aqui joga mais gelo que tudo. Mais gelo que tudo, tá ligado? Calma. Toma! 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 Me acertei, mas eu acerto também. Caralho, ele me acertou um HS de quê, mano? Só sei que ele me acertou um HS e eu dei um HS nele também, rapaziada. Mas é isso, mano. A proteção de Deus aí nunca falha, rapaziada. Esse mapa aqui eu curto trocar x1, hein, rapaziada? Nossa, saudades, mano. Saudades. Papo reto, rapaziada. Ah, a Maria já vem jogando gelo como, ó. Lá de longe já, ó. Lá de longe. Já tá querendo, ó. Ixi, mas vai entrar pra onde? Oxi. Tá indo pra onde, cara aí? Meu x1 é aqui. X1 é aqui, ó. Toma aqui, ó. Caramba, mas já, mano. Mas já? Essa amiga dela aqui é mais difícil, né, velho? Já percebi isso, já. Ah, cara, joga gelo em pé. Ah, não. Ah, não. Aí eu tomei. Aí eu tenho que correr. Eu corro, me escondo, rilo kit aqui, ó. Tranquilo. Agora eu vou dar um HS de 12, ó. Agora eu vou pegar na 12, ó. Que isso, mano? Isso daqui é... Não, 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 mano. Não, não. Não, isso daqui já tá um botão não pra jogar contra quem, parça? Quem que é esse cara aqui? Quem que é esse cara aqui, não? Então, isso aqui é trollagem, rapaziada. Isso aqui é trollagem. Caramba, mano. 3x3. Ó, a Maria me matou uma vez. Só essa Miss Rainha aí. Só essa garota aí que me matou, mano. Não, tem algo de errado não está certo, tá ligado? Algo de errado não está certo. Mas eu não vou falar nada, né? Falarei nada. Vou continuar na calma aqui, ó. Já dei o capa. Já dei a HS. Ela vai correr, ó. Olha lá como é que o Mobile corre, ó. Nossa senhora. Ó, já tá marcado já. Já tá marcado no aloque, ó. Como é que eu pego? Já tá marcado já. Coitada, vai tá trocando uma. Mano, peraí. Mano, pra porra aí, tô fazendo. O que vocês acham, mano? Essa Miss Rainha aí. É homem ou mulher, mano? Eu não sei como é que tá a jogabilidade hoje em dia. Por isso que eu tô perguntando pra vocês, mano. É homem ou mulher? Vamos lá. Vou jogar sério, rapaziada. Vou jogar sério, ó. Vou ter que jogar sério aqui, ó. Vem, cara aí. Olha lá, não troca uma bala sincera, mano. Aí, ó. Dei a HS e vai correr, ó. Aí, aí. Aí eu peguei, ó. Aí eu peguei, ó. Aí como é que eu pego o bolado, rapaziada? Tomou a HS, corre e não troca tiro, mano. Não troca tiro. O negócio é trocar tiro, rapaziada. Não precisa ter medo, não, mano. Não morro, mano. Agora ela vai vir... Mano, acho que agora a Maria vai vir com tudo, tá, rapaziada? Acho que agora ela vai vir com tudo. Ó, pegou até MP40. Puxou MP40, ó. Agora ela puxa MP40, ó. Vamos ver se... Vamos ver se a MP40 melhora, né? Ó, tá vindo na raiva, ó. Caramba! Tomei! Tomei! Tomei, rapaziada! Tomei! Tomei pra mobile! Tomei pra Maria! Tomei pra Maria! Tomei! Tomei! Não! 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 Ela deve tá muito brava, rapaziada. Rilei! Rilei! Virou um x1 sincero agora. Virou um x1 sincero agora. Consegui rilar, rapaziada. Consegui rilar. Isso é movimentação, rapaziada. Isso é movimentação. Isso eu não perco nunca. Agora, ó. Vai tomar, ó. Vou pular pra esquerda e ela vai tomar, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, rapaziada. Mano, ela deve tá muito brava. Se fosse vocês no lugar dela aí, mano, eu tenho certeza que qualquer um ia ficar bravo. Um cara correndo que nem louco pra rilar a kit, parça. Pelo amor de Deus. Cadê? Vamos agora com essa daqui agora, né? Essa daqui. Tomou o HS, ó. Tomou o HS, vai ficar em choque já. Tomou o HS, ficou em choque, ó. Olha lá. Marcado na moco. Marcado na moco. Aqui eu vou pegar, ó. Isso aqui é estratégia, rapaziada, ó. Isso daqui é muita estratégia, ó. Olha lá. Olha lá. Não adianta, mano. Não adianta ficar com medo. Eu falo, mano. Olha no meu olho. Olha no meu olho e vem pra cima, véi. Bora. Mano, ela deu o HS. Ela me deu dois capas lá na passada. Estourou meu capa praticamente. Mano, eu corri pra caramba. Ela deve estar aqui, ó. MP40. Deve estar bravo, ó. Mano, vou na 1. Vai. Ela quer ir na MP40. Vou na 1 também, vai. Então vai. Vamos ver quem tem mais mira de MP40, então. Ó. Cadê? Olha só, ó. Gelo rápido. Gelo 1P, é. Tá jogando gelo 1P, garota. Então pulei pra esquerda, ó. Puxei. Vai pular pra cá. Ela vai cair aqui, ó. Na minha mira aqui, ó. Caramba, tomei! 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 Primeira kill de mazinha. Primeira kill de mazinha, mano. Ah, não, rapaziada. Vou querer revanche, não. Eu não aceito, não. Eu não aceito, rapaziada. Filmei de novo, mano. Caralho, as mulheres estão diferentes, rapaziada. As mulheres estão evoluídas, mano. Filmei de novo. Ah, não, rapaziada. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Já sei. É porque eu tô com essa 1P, mano. O negócio é 12 e deserto, tá ligado? O negócio é 12 e deserto. Eu vou puxar 12 e deserto só, mano. Ai, quem vai morrer! Aí tomou. Aí tomou, rapaziada. Aí eu peguei. Aí eu peguei, mano. Foi pular na mira. Foi pular na mira. Eu avisei que de deserto o pai sabe. Nossa, mano. Eu tô sem capacete. Eu vou trocar x1 sem capacete, velho. Isso que é foda. Ó, como é que ele tem... Mano, ó como é que esse cara ou essa garota tem medo, mano. Ó, lá. Eu tô aqui de boa. Não vem pra cima, ó. Ó, lá. Aí chega eu. Eu que tenho que me ferrar e vim aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Ó, deixa eu ir pra safe lá, velho. Senão eu vou morrer, velho. Toma. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí, rapaziada. Fala que eu tô sem sense. Fala. Vou tirar o x1 com ela de mp40, ó. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo com uma mp40. Deixa eu ver o barulhinho, ó. Ó, ó o barulhinho, ó. Nossa, mano, eu gostava daquela mp40, parça. De dourada. Quem lembra desse mp40 dourada? Nossa, você é muito boa, parça. Tá porrada. Não tô zoando. Mp40 dourada aí. Olds times, tá? Olds times. Ó lá, vem. Vem. Vem com o pai tá de mp40 aqui agora, ó. Vem. Pai tá de mp40. Pai tá de mp40 também, ó. Ela deve ter falado lá. Não grudou, não grudou. Lógico que não grudou. Não tem mira, mano. Não tem sense, tá ligado? Pelo amor de Deus. Ó, eu vou jogar gelo na cara. Vou jogar gelo na minha cara? Vai avançar em mim? Vai avançar em mim, tem certeza? Tu tem certeza que tu vai fazer isso? Tomei um tiraço no peito aqui. Que isso? Eu tô tomando tiro da casa aqui, mano. Que isso aqui? Ah, não. Eu tô tomando um monte de tiro no pé. Ah, não. Mas vai atirar no meu pé. Ah, não, mano. Ah, não. Não nem espera, mano. Fica atirando no pé. Quem que atira no pé? No meio de um x1, parça. Dá vontade de quebrar a sua webcam aqui. Pega assim, ó. E arrebentar, mano. Vou dar só uma de cara fina, ó. Pra prender, ó. Ai. Vou tomar. Ó, ó. Olha a Maria vindo de doze, ó. Ah, não deu certo, hein, mano. Foi quase. Tentou, tentou, rapaz. Tentou. Tá bugando gelo. É isso que eu me estresse, tá ligado, mano? Eu quero jogar x1. Vem aqui, mano, ó. Dá a cara aqui, ó. Olha como é que eu dou a cara, ó. Como é que eu não tenho medo de dar a cara. Caralho, já subiu lá em cima. Nem vale. Nem vale. Que isso? No meio do x1. Nem quando eu era mobile, eu era desse jeito aí. Com medo. É medo... Mano, pode ser respeito também, né, mano? É medo ou respeito, mano. Que eu não sei. Eu não sei, tá ligado? Mas é o que veremos, mano, aí. Ai, tomei um. Tomei um tirão no peito aqui. Machucou, machucou. Machucou esse tiro no peito, hein. Machucou. Agora eu vou pegar também. Só que agora eu vou pegar também, né, rapaziada? Ó. Vou falar nada. Chamou a amiga, né? Chamou a amiga. Chamou a amiga. Chamou nem o... Aqui, ó. Ah, tô sem gelo, caralho. Tô sem gelo. Eu tô sem gelo. Alguém me dá um gelo aí? Caralho, maria humilde, não. Maria humilde. Ai, caralho, mano. Ai, mano. Agora você tá nesse aqui, rapaziada. Agora eu tive que pegar aqui, ó. E vim aqui pra cima, mano. Sem medo, ó. Olha aí, ó. Olha lá como é que vai correr. Corre, mobile. Corre, mobile. Vai, vou pra cima de novo, ó. Vamos ver. Marcou, marcou. Agora pegou, pegou. Tá marcado, ó. Tá marcado. O que eu vou fazer? Você vai tomar o famoso 3, ó. Ai, caralho. Não, mano. Fiquei preso no gelo, velho. Ah, não, rapaziada. Que merda, mano. Não vou falar nada, né, mano. Essa amiga dela aí, ó. Essa amiga da Mazinha, Miss Rainha aí. Não vou falar nada. Porque senão, ó, tô errado. Melhor não ser cancelado, né. Acabei de voltar. Então, mano, não posso ser cancelado, rapaziada. Mas, mano. É isso, rapaziada. Vamos conversar com a Maria aqui. Não, não. É que eu tava de um... Juro. Eu tava de um lado. Eu falei, nossa, achei que... Você tava na minha frente. Eu não sei por que que eu coloquei o gelo pra frente. Você viu? Nossa, naquele round que você me deu o gelo, né? É, nesse último. É, você nem deu nem tempo de trocar uma, velho. Pelo amor de Deus. Eu fui colocar um gelo pro lado. Não. Só sentia que não tá. Falei, tá bom. Sua amiga aí é muito boa, mano. Essa amiga que você chamou aí. É amiga ou amiga esse? É amiga, é amiga. Ah, é sim. É, rapaziada. É isso, né? Não vou falar nada, mano. As mulheres estão evoluídas no cenário aí, né? Máximo respeito aí. Tamo junto aí. Mas... Tamo junto. Na próxima aí vai um x1 aí pra ver. Não, na verdade você viu aí, né? O que deu, né? Quando você matou duas vezes só. Não tenho nada pra falar, não. Sobre isso. É isso, rapaziada. Tamo junto. Tamo junto, mano. Assente esses vídeos aí que tá aparecendo. É nóis.